Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG WalkingCraft aqui, trouxe mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo da Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos ao mais episódio da segunda temporada de The WalkingCraft galera Bom galera, no último episódio, como vocês puderam ver, a gente terminou o vídeo aqui nessa construção galera No último episódio a gente explorou aquelas bases que estão bem ali né Aquelas duas bases que estão ali né E mano, a gente achou uma cura e achou itens bem legais galera, de boa né E é isso aí mano, agora vamos para essa construção aqui né Aqui beleza, tem uma munição de... Ah aqui galera, eu peguei a munição dessa arma aqui né Munição de Glock 18 Se eu não me engano essa arma é muito boa galera, porque ela é 20 bala né Beleza, ela tem 20 bala, então a gente pode deixar ela guardada aqui já E mano, acho que eu vou esvaziar um pouco mais essa... A nossa... Nosso inventário aqui né, porque tá muito cheio E é isso aí galera, beleza Ahn, tá né, agora a gente guarda isso aqui Agora a gente pode lootear galera E mano, no último episódio eu falei com vocês também que eu ia pegar a picareta e eu ia minerar um pouco desse ferro aqui galera Porque eu tava precisando um pouco de ferro lá na minha base galera Aí o bom de eu achar essas construções aqui e pegar os ferros É que a gente pode pegar as nossas ferramentas e tal né galera Aí a gente não vai ficar precisando minerar ferro Porque é muito chato galera Então a gente já pode pegar aqui de boa Eu acho que uns... Uns 10 blocos já é o suficiente galera Não velho, acho que eu vou pegar mais galera Acho que eu vou pegar uns 20 blocos pra gente né Pra mim a gente ficar um bom tempo sem... Sem precisar pegar ferro Porque ferro a gente usa bastante pra gente poder fazer picareta As nossas espadas e tal né galera Porque a gente usa pra caramba espada pra matar os zumbis né Porque mano, eu acho que não é muita vantagem não galera A gente achar esses itens do mod mesmo né Esse machado e tal Porque eles quebram muito rápido galera Tipo esse machado aqui Esse machado aqui a durabilidade dele é de 10 zumbis galera Eu acho que com ele a gente dá pra matar só 10 zumbis né Se eu não me engano é mais ou menos isso Eu acho que não vale muito a pena galera Já a espada não, já a espada já durou um pouco mais né Já dá pra gente matar sei lá velho uns 40 zumbis, 50 por aí né E é isso aí mano, por isso que eu quero pegar bastante ferro Pra gente poder ficar já de boa né Beleza, agora vamos pegar esse pãozinho aqui É, mas eu acho que a gente não precisa comer ele agora galera Então eu peguei 16 blocos Eu acho que eu vou pegar só mais 4 galera Pra né, só pra completar 20 De boa Será que o zumbi vai conseguir fazer aqui? Eu acho que não Tá, a gente pega esse aqui Eu não vou tirar aquele bloco dele não Porque senão o zumbi vai tentar me matar mano E tem o loot aqui embaixo velho, nem sabia galera Ah tem, tem o loot Beleza mano Olha que sorte galera Caraca velho, mano Outra cura galera Caraca velho, agora a gente tem duas curas galera Caraca Deixa eu procurar aqui outra cura Mano, olha isso galera Caraca, agora a gente tem duas curas galera Galera, que sorte que a gente achou Essa ibergue que tava bem escondida aqui galera Caraca mano Eu ia embora e ia passar despercebido mano Mas enfim, vou tirar esse bloco daqui Pra eu poder sair galera De boa Então tomara que nenhum zumbi me mate né E é isso aí mano Agora eu vou sair correndo Porque eles vão vir que nem Que nem doido atrás de mim né Beleza galera Acho que eu vou vir um pouquinho mais pra cá Pra ver se tem mais alguma construção manos E... É galera Acho que eu não vou Eu não vou ficar só rodeando o deserto Não vou Vou ir pra muito longe não Pra pra mim não Não sair da reta da minha base né Calma aí Ahn Parece que não vai ter mais nenhuma construção aqui Então eu vou pegar Vou pegar esse lootzinho aqui Que tem essa mini construção Deixa eu tentar matar esse zumbi aqui primeiro Beleza Acho que eu vou usar minha arma galera Porque esse aqui tá quase quebrando Calma aí Se isso aqui quebrar eu vou usar arma Quebrou galera Vou usar essa arma aqui ó Silenciadora Beleza Matei né Porque agora a gente já tem bastante arma Aí não vai fazer tanta falta galera Olha só que doido Tem um item flutuando Beleza Uma pera galera Já é muito bom pra encher nossa vida né Ótimo Vou deixar ela guardada Que agora não vou precisar comer Agora a gente vem aqui Beleza Bastão de baseball Ótimo galera Olha só isso Que a gente achou galera A gente achou uma foice né A foice é muito bom também galera Se eu não me engano Ela mata com 2 hits né Agora a gente virou O ceifador da morte galera O ceifador dos zumbis E é isso aí Beleza Bandagem galera Muito bom Caso o zumbi Faça a gente sangrar né Ótimo Ah galera Tem mais uma paradinha ali De loot aqui ó Então vou tentar chegar aqui E eu vou tentar pegar esse machado galera Porque o machado mata mais rápido Meu Deus do céu velho Calma aí Meu Deus Ai velho Não posso deixar o zumbi Ficar me dando hits assim galera Que é muito perigoso velho Eu dei só acho que até agora Eles não me infectaram Vou pegar esse aqui Vou tentar ir pra essa construçãozinha aqui galera Que boa Mano Para de me dar hits galera Caraca velho Tá Vou pegar esse aqui Beleza galera Consegui mais uma arma Caraca pessoal Tá sendo muito bom velho A gente sair pra achar itens galera Que a gente tá achando Bastante coisa boa né E essa munição ali É muito boa galera Se eu não me engano Aquela munição ali É de AK-47 né Falando em AK-47 Até agora A gente não achou nenhuma galera Nenhuma arma né Nenhuma M4A1 Nem AK-47 velho Eu queria achar pelo menos uma galera Porque eu acho que Daí vai ser bem legal né Tá Vou guardar essas coisas aqui Que eu não vou precisar agora Nossa velho Já tá cheio Então vou guardar aqui ó Beleza Vou pegar mais esse daqui Ah velho Eu acho que não vou pegar Essa arma aqui de novo não galera Porque eu já tenho uma aqui já né Acho que não vai ser necessário Ah vai Eu vou pegar assim Pra deixar guardar lá Nosso baú Que vai que a gente sai Com uma e perde A gente pelo menos tem a outra E é isso aí galerinha Beleza galera Medpack Muito bom Beleza Ah essa aqui é a munição Pra que ela Prensa arma aqui galera Que eu acabei de pegar né Que eu falei com vocês E é isso A gente pode recarregar aqui galera Nossa velho Ela é 26 balas galera Só que ela É um rifle semi-automático Ela dá um tiro por vez né Só que não vou dar tiro agora Porque Ela é muito barulhenta E vai atrair os zumbis Então vou Só pegar os itens daqui Cruz bowl galera Muito bom né Essa arma aqui É estilo aquela do Do Daryl galera Da Da série The Walking Dead né Pra quem já sabe E é isso aí galera Só falta a gente achar a flecha agora né Mas enfim Por enquanto a gente não tem Então vou deixar ele guardado aqui E quando achar a flecha Eu uso é claro Tá Hum É eu acho que agora Não vai ter muita coisa boa Manos Aqui Aqui do lado Eu já explorei já né Então galerinha Eu acho que o esquema Vai ser a gente meter O pré pra nossa base Manos Acho que a gente já pegou Muita coisa galera A gente conseguiu Duas curas galera Duas frascos de cura né Isso já é ótimo Já é muito bom Então Vou matar esse zumbi aqui agora E vou tentar É Vou tentar matar ele de boa E eu dei sorte até agora Que nenhum deles me infectou E E fez o sagrado né Porque A maioria deles Estão me dando hit E é isso aí galerinha Deixa eu só dar uma olhada De ir mais pra cá Pra ver se né Só pra ter certeza Que não tem Mais nenhuma construção Só pra gente ficar garantido mesmo Tá ligado E é isso aí galerinha Tá É parece Ah ali galera Tem uma mini construção aqui né Na verdade tem duas mini construção Então já vou aproveitar eles Que de boa Mano Se eu for Vou ficar pegando Galera Outra cura velho Mano Já era galera A gente A gente dominou esse modpack A gente dominou esse joguinho Não tem como galera Mano A gente tem três curas galera Três curas E mais uma magno aqui velho Caraca mano Meu inventário já tá ficando cheio galera Eu acho que o esquema vai ser eu ir pra casa mesmo Que mano Se eu continuar aqui Luteando esse deserto aqui galera Já era Vou voltar pra casa Com o jogo praticamente zerado velho E mano já tá escurecendo Então só vou pegar só os itens que tem aqui E acabou velho Tá Vou matar esse aqui Vem cá 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 Fazer bandagem né E é isso aí galerinha Agora que escureceu Vou pra casa Que o esquema vai ser esse né Porque Quando tá escuro assim Parece que é um pouco mais perigoso galera Sei lá Tá É só a gente voltar pela floresta E nossa velho Olha o tanto de zumbi que spawnou ali galera Tá É só eu seguir a reta dessa base galera Que a gente chega lá na nossa casa Só vim um pouco mais pra cá né E de boa E beleza Agora é só a gente vir pra cá Por essa floresta A gente tem que ter cuidado pra gente não cair em nenhum buraco galera Porque se não Pode juntar um monte de zumbi em cima da gente Vai matar a gente rápido de boa né E eu não quero que isso aconteça Então vamos voltar aqui na maior suavidade Tá Tem mais uma construção aqui galera Eu dou uma olhada não velho Eu queria seguir direto Só que eu acho que eu vou dar uma olhada Só pra neva Vai que tem mais uma cura aqui galera E eu dê sorte né Ou então aquela metralhadora Ah não Eu acho que eu já vim aqui galera Eu não tô lembrado Mas acho que eu já vim aqui né Porque não tem nenhum Nenhum loot ali Mas enfim Tem umas cavernas aqui né Eu não vou entrar aqui Eu tenho que ficar ligado Isso aqui é o que? Uma ravina? Não Parece que é uma caverna normal né Ou não sei lá Mas enfim Acho que eu vou pegar mais um pouco de madeira aqui também Que daí a gente não precisa pegar mais madeira depois né A gente já vem aqui Já pega de boa Será que eu tenho machado? É parece que eu não tenho machado né Então eu vou pegar na mão mesmo galera Só que o ink vai demorar um pouquinho velho Vou guardar algumas coisas aqui Nossa Como eu posso deixar aqui porque Eu posso precisar né Pra alguma coisa Então eu vou pegar um pouco aqui na mão galera Acho que eu só vou pegar só esse tanto aqui que Que tem aqui ó Só que o ink vai demorar né Mas enfim Será que esse machado aqui quebra galera? Com certeza não né O machado do mod A mesma velocidade da mão E é isso aí né galera Acho que eu vou pegar só uns 10 bloquinhos Que aí né Se a gente procurar lá Já tem guardado um pouco Pra fazer ferramenta ou algo do tipo E é isso aí galera Eu acho que a gente não tá muito longe da nossa base não né Acho que é só a gente andar mais uns Uns Tudo 200 metros Algo do tipo ali Ali no No radarzinho tá marcando né A gente já pode chegar lá de boa É só a gente quebrar mais essa madeirinha aqui A gente já vai embora Beleza mano Agora a gente pode ir embora né Se não me engano É pra cá né Só não posso me confundir E é isso aí galera Já tem um zumbi aqui né Só que eu não vou dar Nem bola pra ele Agora eu posso vir aqui ó E que da hora galera Aqui tem um laguinho né A gente poderia fazer uma base bem aqui Algo do tipo Mas eu não vou fazer Eu poderia fazer Mas eu não vou fazer E é isso aí galera Acho que a gente já tá chegando perto de casa já né Aqui Aqui já tá aqueles blocos que eu Que foi ali pra ravina Beleza mano A gente pode entrar aqui E mano Que sorte que a gente deu velho A gente voltou pra casa com Três curas galera Caraca velho Mano A gente é muito sortudo mano A gente vem aqui ó E olha galera Olha galera Parece que os Os zumbis que tava aqui dentro Sumiram né Beleza galera Ô saudade da nossa base Pô velho A plantação não cresceu Fiquei mal até pão fora A plantação devia ter crescido galera Mas aí pelo menos Conseguiu um monte de comida né Quanto a gente saiu A gente já pode E eu acho que aqui Nem vai dar tudo Nosso baú que tem ali em cima galera Ah eu fiz um baú aqui ó A gente pode guardar Nossas coisas de boa Beleza galera Essa cura aqui Eu vou pegar ela Calma Deixa eu pegar todas as curas Que eu consegui Pegar elas aqui E vou colocar no baú aqui Nesse baú daqui de cima galera Porque o baú daqui de cima São os principais né Se não me engano Eu tenho uma cura aqui ó Aqui eu tenho uma cura aqui Eu vou deixar ele bem aqui Vou deixar ele de beber Nesse cantinho aqui né Porque né Vai ficar organizadinho certinho Porque esses itens aqui São muito raros galera Agora a única coisa Que eu queria achar galera Era aquela arma Super metralhadora né Eu já tenho até a munição dela velho Só que eu não tenho ela ainda E também eu queria achar Aquela arma galera A AK-47 né E a M41 Que eu tinha falado pra vocês Anteriormente E calma aí galera Deixa eu guardar Algumas coisinhas aqui Baú de boa Ah não velho Só que eu vou ter que Vim aqui embaixo mesmo galera Pra guardar Calma aí Vem aqui ó Eu vou despejar todas as paradas aqui Ah mano Eu vou sair despejando tudo Depois eu organizo Depois eu faço Uma organização direitinha E é isso aí galera Eu só vou deixar só A munição comigo Ah não velho E depois eu pego as coisas Vou guardar essa madeira aqui também Beleza E é isso Eu vou deixar esse cantinho Esse machado comigo Esse daqui eu vou guardar Deixa eu pegar essa parada aqui também Vou guardar essa parada aqui também galera Esse baú aqui também Beleza E é isso aí galera E essas outras coisas aqui velho Ah depois eu guardo Tá Isso daqui eu vou colocar aqui em cima Colocar bem aqui ó Beleza Tá mas eu tinha que chegar um pouco mais pra cá Será que tem cobblestone Ah não tem velho Então acho que eu vou fazer isso no próximo episódio Que a gente vai ficar tranquilo de boa né E bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado galera Espero que tenha gostado mesmo tá galera Nesse episódio a gente achou bastante cura né E é isso aí galera A gente conseguiu achar Se não me engano foram três curas né Foram três ou quatro Acho que foram três galera A gente deu bastante sorte né Porque as curas são bem raras galera E a gente também conseguiu os itens bem legais né Que o caldo ocorreu da série Vai ajudar a gente pra caraca A gente conseguiu muitas armas Munição e tal Então espero que vocês tenham Já curtindo essa série galera Se vocês estiverem curtindo Já vai deixando aquele like Se ainda não for inscrito ok Que é muito importante mesmo E pra ver se vocês realmente Tão gostando da série E pra me motivar né mano A trazer mais episódios aqui pra vocês E é só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui